Pronto? Aham Oi pessoal, a gente vai mostrar a coleção desse pequeno Nossa, que já passou, agora já tá no Pokémon, né? E hoje a gente vai mostrar todos os brinquedos aqui, né? E ó, o primeiro vai ser esse Olha só o que ele faz Tem uma rodinha aqui embaixo, deixa eu gravar direito aqui Deixa eu ver aqui E aqui tem mais espaço para ele fazer Ele vai meio que se mexendo Ele vai meio que se mexendo assim Então esse é o primeiro brinquedo, joga na caixa O segundo brinquedo é o hortelino Mas ele era o Yofradino Esse hortelino aqui Ele é um... É uma cesta de basquete, vamos dizer assim Olha, você pega uma bola e taca na cesta Não deu Você quer que a bola pegasse nesse tracinho Então, esse foi o próximo brinquedo Joga na caixa Vamos para a Lola Bom, o que a Lola faz? Vai colocar a bolinha aqui na orelha dela E ó Se bem que a sua Lola tá meio diferente, hein? Mas ó, a gente faz assim, ó Na pontinha dela Taca a bola aqui que tá Esse foi o terceiro brinquedo, então Joga na caixa O próximo brinquedo é o Tass Bom, o que o Tass faz? Ó, ele vem com uma bola E ele é um furo E o que a gente vai fazer? Ele tem um negócio aqui pra fechar, olha só O que é pra fazer? É pra tacar uma bola E tentar fechar o negócio Tipo, assim, ó Tipo, bem assim O quarto brinquedo, então Joga na caixa Próximo É um perna longo Caiu o negócio aqui Caiu o negócio Correu o negócio, meu irmão A cama é tão ruim Assim, né? Parece que a gente vai pôr a perna longa O principal, né? Ele tem uma alavanquinha aqui atrás O que você faz? Quando você mexe assim Fica assim, né? Sabe pro outro De um lado, não? Ele também aparece no trailer Assim Então Joga na caixa O próximo brinquedo é o Lebron Dinis Que você já deve conhecer Ele, né? O jogador de basquete mais profissional do mundo Então Ele tem uma alavanquinha igual do perna longa E ele tem um negócio preto aqui na barriga dele Que faz pra segurar a bola Então Quando você mexe Ele fica assim, ó Com um bracinho Então Joga na caixa O próximo é o toca-légua Bom, o que ele faz? Ele Ele é tipo hortelino Então Ele faz assim Então Joga na caixa Agora o próximo é o coiote O coiote Ele vem todo desmontado aqui Com o A cesta de basquete também Ele vem todo desmontado com a fumacinha Que faz a gente visca Se ele tem um botão aqui Deixa eu apertar E pula Daí você coloca aqui de novo Que ele tem um bracinho Ali Então Joga na caixa O próximo é o Frajolo Frajolo, tá? Ele tem uma alavanquinha É uma bola aqui com um piu-piu Então Como você aperta essa alavanquinha A bola fica girando Joga na caixa E Por último Temos o patolino Que não pode faltar, né? Bom Ele vem com essa bola Que tem um encaixe aqui Você Vai apertar E você vai encaixar ela aqui Encaixei Quando você Encaixa a bola Você pode Apertar aqui A perninha dele Daí Vai jogar a bolinha Então Deixa eu Prender aqui a bolinha Jogar na caixa E essa foi a coleção Space Games Espero que tenham gostado Desse vídeo Tchau 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 Obrigada.